Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. A gente sempre está aqui, nesse horário, tratando de coisas que interessam a todos nós, está bem? Hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. Eu já vou dizer para vocês quem é que vai estar aqui no programa, respondendo os questionamentos de vocês. Aliás, os questionamentos podem ser enviados para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um dos dois endereços chega aqui, as perguntas chegam aqui, os questionamentos de vocês e nós vamos respondendo, nós não, os advogados, vamos respondendo sobre qualquer assunto que chegar aqui, mesmo que seja do dia ou do não, ou não. Bom, hoje eu disse para vocês que eu vou tratar de quem responde aqui, vou dizer quem responde aqui as perguntas. E é claro que vocês já sabem, nós estamos hoje falando com o doutor Daniel Escalona. Tudo bem, doutor? Olá, Machado, olá, telespectadores. Prazer imenso estar aqui mais uma vez no teu programa, né? Que bom, né, doutor? É, a gente faz frio aqui, faz calor, faz tudo, mas a gente está sempre junto aqui. Tudo no mesmo dia, né, Machado? No mesmo dia, é verdade. Calor, frio, tudo no mesmo dia. Bom, então vamos lá, porque nós temos muitas perguntas e aqui não fica nenhuma pergunta sem ser respondida. Eu até já botei os óculos aqui, já me aprontei aqui para perguntar ao doutor Daniel Escalona. Doutor, a primeira pergunta é de uma anônima e ela tem uma pergunta um tanto quanto extensa. Por isso eu já passei para o doutor Daniel a pergunta para que ele responda a pergunta que é um pouco longa. Perfeito. Ela narra, então, a anônima que tem uma propriedade que era da mãe, não é? E que teria, então, herdado isso juntamente com seu irmão. Nessa propriedade teria ido morar o filho dela, não é? E o irmão, desde então, não reivindicou mais a parte dele, não é? Ele que, esse irmão que sempre pretendia vender o imóvel, enfim, de uma hora para outra não procura mais pelo imóvel. Então, ela pergunta se pode ter acontecido alguma transação com este imóvel por parte do irmão, de modo que ela venha a perder a propriedade. A princípio, não há essa possibilidade, porque para que este imóvel pudesse ser transacionado, haveria necessidade do inventário da mãe dela, não é? Para que essa propriedade fosse, então, transferida a ela e ao irmão, e, posteriormente, se fosse o caso, vendido, então, para o filho dela ou para terceiros, não é? Então, assim, ela pergunta como é que ela faz para saber como é que está a situação do imóvel, não é? O caminho natural para responder essa pergunta é o registro de imóveis. Basta ir lá no registro de imóveis, tirar uma certidão de matrícula do imóvel e verificar em que pé está. Mas, certamente, vai estar no nome da mãe e do pai dela ainda, portanto, deverá fazer o processo de inventário, para poder partilhar este imóvel com o irmão. Daí, só fazendo o inventário mesmo? Só fazendo o inventário, não tem como ela alienar o imóvel de pessoa falecida, não é, Machado? Então, não tem como. Tem a pergunta também aqui de uma anônima, que diz assim, aluguei uma casa no meu nome para meu filho morar com a namorada. Eles separaram e meu filho saiu de casa. Ela ficou e não quer pagar o aluguel nem sai da casa. E essa pessoa aqui quer saber como eu faço. Então, o artigo 12 da lei 8.245, ele é bastante claro. Diz o quê? Que o cônjuge, o companheiro, a pessoa que convivia com o locatário no imóvel, se permanecer no imóvel em caso de divórcio, veja que a lei é bem clara, divórcio, separação de fato, dissolução de união estável, qualquer que seja o regime de convívio desta pessoa no imóvel, o cônjuge que permanecer no imóvel assume a responsabilidade pela locação. Portanto, essa pessoa que ficou no imóvel, ela dá continuidade e é obrigada a pagar o aluguel. Agora, ela deve comunicar ao locador essa separação para que o locador tenha a oportunidade de formalizar este contrato. Mas a lei é muito clara, aquele casal que se separa, o convivente que permanecer no imóvel fica responsável pela locação. E ela não pode ir lá na imobiliária e fazer? Deve, ela deve comunicar isso formalmente ao proprietário, de modo que o proprietário vai notificar essa pessoa que permaneceu no imóvel para que formalize um novo contrato de locação. E aí ela se exonera. Tem que fazer um novo contrato? Com certeza, para evitar, porque afinal de contas não existe mais ânimos de garantia por parte dela, porque a ex-nora, digamos assim, já não tem mais vínculo familiar. Então, portanto, ela deve se exonerar. Comunica na imobiliária e a pessoa, a nora que permaneceu no imóvel, então, formaliza um novo contrato com o proprietário. O artigo 12 da lei 8.245. A dona Giovanni adquiriu um apartamento e assinei com a caixa, mas a consultora decretou falência. Era para ser entregue em 2016. A caixa é responsável em indenização pelo temporal atraso? Ainda não foi entregue o apartamento. Puxa, de 2016 até agora, então... Um lapso temporal bem grande aí, não é, Machado? É, veja que interessante a situação da dona Giovanni. É preciso analisar que espécie de contrato de financiamento ela assinou com a caixa. Por quê? Existem duas interpretações por parte do judiciário. Quando a caixa atua apenas como agente financeiro, ou seja, ela não tem nenhuma ingerência sobre a obra, ela não responde solidariamente com os prejuízos causados pela construtora. Agora, como ela assinou o contrato de financiamento antes da conclusão da obra, subentende-se, Machado, que nós estamos tratando do programa Minha Casa Minha Vida. E nesta hipótese, a Caixa Econômica Federal, ela atua como um agente fiscalizador, à medida em que ela vai liberando os recursos para a construtora conforme o cronograma de execução da obra e, portanto, ela é responsável pela conclusão daquele empreendimento. Tanto é que os mutuários assinam com a caixa muito antes de a obra estar concluída. Portanto, se ela estiver dentro deste programa, a caixa é, sim, responsável pelas indenizações, assim como é responsável pela contratação de uma nova construtora que fará a conclusão do empreendimento, de modo que ela receba a obra pronta. Então, é preciso entender qual é o tipo de contrato de financiamento que ela assinou. subentende-se pelo enunciado da pergunta que é o programa Minha Casa Minha Vida e, nesta hipótese, sim, o agente financeiro, seja a Caixa ou qualquer outro que tenha participado do programa, é responsável, sim, pela conclusão do empreendimento. Se, por acaso, ela for lá na Caixa Econômica, ela vai resolver a situação? Ela vai ter de judicializar, não é, Machado? Não há outro caminho. É, o judiciário tem entendido assim. Se está no âmbito do programa, então o agente financeiro é responsável. Se for um financiamento puro e simples, vamos lá, o imóvel estava sendo construído, foi lá, estava quase pronto e assinou o contrato de financiamento com o banco, mas o banco não teve ingerência sobre a obra, nessa hipótese o banco não é solidário. Mas, pelo que ela diz, no enunciado, aparentemente é o programa Minha Casa Minha Vida, portanto, ela está resguardada. Mas ela vai ter de judicializar, não tem como. A pergunta agora é a do Cláudio, que mora na cidade de Cachoeirinha. Tem um apartamento e um prédio, mas alguns moradores não estão pagando o condomínio. A construtora quer cobrar de mim a parte que eles não pagam. Eles podem fazer isso? Pergunta o Cláudio. Não, de forma alguma, não é, Machado? De forma alguma. Veja, muitas vezes o empreendimento fica pronto, o condomínio é instalado, e a construtora tem ainda algumas unidades à venda, ou já vendeu e essas pessoas não pagam o condomínio. No momento em que o condomínio é instalado, a divisão dessas despesas é proporcional à área de cada unidade. Portanto, ele responde apenas pelas frações ideais dele, da unidade dele. Não responde pela dívida dos outros. O imóvel não foi vendido, por qualquer razão ainda está na posse da construtora. Quem responde pelo condomínio é a construtora. Não são aqueles mutuários e aqueles moradores que estão ocupando o prédio. Se alguém não pagou, a unidade vai responder pela dívida. Jamais o vizinho, não é? Jamais o vizinho. De forma alguma. A pergunta agora é de uma anônima. Sou síndica condomínia não remunerada e tem gente relaxada que coloca o lixo na calçada fora do horário. Papeleiros e cachorros abrem os sacos e espalham o lixo. Depois eu é que tenho que limpar para evitar multa. A faxineira não limpa a calçada. A imobiliária sugeriu instalar câmeras, mas não temos dinheiro para comprar as câmeras, pois estamos com saldo negativo. A maioria não quer pagar. Estou pensando em largar o cargo passando para síndico profissional, mas a maioria não quer. Nenhum deles tem condições de administrar. Aí a anônima, essa aqui, pergunta. E o que nós devemos fazer? É o clássico caso de condomínio em que ninguém quer assumir como síndico. De fato, o encargo de síndico é um tanto oneroso, justamente por ter de resolver esse tipo de problema, não é, Machado? Mas a decisão passa necessariamente por uma tomada em Assembleia. A Assembleia vai ter de se reunir, decidir se não há nenhum morador que queira assumir o cargo de síndico. Então, contratar um síndico profissional, outorgar um mandato para um administrador, uma imobiliária que vá tomar conta dessas questões todas. E com relação às infrações, essas infrações têm que ser identificadas, quem é o morador e aplicadas as penalidades previstas na convenção. Mas a decisão passa necessariamente por uma Assembleia de Condomínio. A Assembleia terá de decidir qual a destinação pretende dar ao seu prédio. Se nenhuma decisão for tomada, a tendência é que o prédio vire uma coisa inadministrável, porque se não tiver um síndico ou um gestor, as coisas saem de controle. Então, a Assembleia tem que tomar, sim, uma decisão. Doutor Daniel, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. Estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Daniel Escalona. E ele está respondendo as perguntas que vocês nos fazem, os questionamentos que vocês fizeram, para que a gente possa responder todas as perguntas. A gente não, né? Eu sempre tenho aqui a mania de dizer a gente, mas é que eu fico perguntando e o doutor Daniel está respondendo. Aliás, as perguntas podem ser enviadas para os nossos dois endereços. Nós temos aí o nosso WhatsApp ou então o nosso e-mail, que vocês perguntam e nós respondemos aqui. Não fica nenhuma pergunta sem resposta. Tá bom? Doutor Daniel, a próxima pergunta é da dona Marli, de Campo Bom. Gostaria de saber o que posso fazer com o meu IPTU. Fiz financiamento de 36 vezes, paguei 21 prestações e estou com várias prestações atrasadas. Fui na prefeitura para atualizar as prestações atrasadas e a prefeitura disse que não pode receber, porque tem mais de três atrasadas. Recomeça tudo do zero e devolve as 21 prestações que já paguei. E começa do zero com juros sobre tudo de novo. Quero saber se é justo eu perder 21 prestações. Será que é correto isso? Pergunta a dona Marli. Não, evidente que não, né, Machado? Então, veja, ela tem um parcelamento em 36 vezes, pagou 21, por qualquer razão não conseguiu honrar o parcelamento, está com algumas prestações em atraso, mas não seria correto a prefeitura devolver os valores pagos por ela e retomar a dívida na origem. Não, isso não é possível, não é permitido. Então, o que a prefeitura deve fazer e fará certamente, ainda que se necessário judicializar a questão, é amortizar do saldo devedor essas 21 parcelas, verificar qual é o saldo que ela ainda tem devedor e reparcelar isso para ela. Naturalmente, esse parcelamento original, ele vai se perder, ele vai ser extinto, mas o aproveitamento das prestações pagas, isso é direito certo dela, se for o caso, o mandato de segurança. Mas é, com certeza, ela vai amortizar essas 21 parcelas no saldo devedor e repactuar o débito a partir do saldo vigente. A pergunta agora é de uma anônima. Fiz um contrato, permuta, com uma construtora de um terreno com uma boa casa de material, onde seria construído um condomínio, no qual eu teria direito a dois apartamentos. Essa construtora, fixada no litoral, faliu, ficando cinco obras inacabadas. Quando fechamos o contrato, deixei todo o IPTU pago. Ao consultar a prefeitura, vi que há dois anos está ocorrendo a conta no meu nome, sendo que o prédio está no segundo piso. Na prefeitura, me disseram que eu tenho que pagar 12 mil de IPTU. Como pode isso? Então, a prefeitura não tomou conhecimento disso? Como posso resolver essa situação? Pergunta essa pessoa anônima. Então, Machado, no litoral acontece isso com muita frequência. Nós temos, infelizmente, pequenas construtoras que se aventuram nas permutas com proprietários de terrenos e não conseguem levar a termo o empreendimento. Começam e ficam pelo caminho. Ela deve promover uma ação de resolução deste contrato de permuta, vai retomar o imóvel. Todas as benfeitorias que foram feitas sobre o imóvel, se não concluída o contrato de permuta, ficarão em benefício dela, com base no artigo 1255 do Código Civil, que diz que aquele que constrói sobre terreno alheio perde em favor daquele que é o proprietário do terreno. Então, ela deve rescindir esse contrato de permuta. Infelizmente, com relação ao débito de IPTU, ela vai arcar com esse débito, porque certamente não houve a transmissão da propriedade no registro de imóveis, ou seja, esse imóvel deve estar ainda em nome dela no registro de imóveis. Então, ela precisa resolver o contrato de permuta. Ela terá de fazer a judicialização dessa rescisão desse contrato para poder retomar o imóvel. E responderá naturalmente pelos débitos de IPTU durante esse período. Tem a pergunta aqui de uma anônima, doutor. Um terreno escriturado pelo registro de imóveis, com IPTU no meu nome, tem como ser retirado do meu nome por terem falsificado a assinatura anos atrás? Pergunta anônima. Tem, doutor? É o imóvel registrado. Então, eu recebo uma escritura pública, levo a registro no cartório de registros de imóveis e depois, posteriormente, é constatado que essa outorga da escritura foi fraudulenta. Eu sou o terceiro de boa fé, né, Machado? Então, dificilmente eu perderei o imóvel, a não ser que fique comprovado o meu envolvimento nesta fraude. Aí, nessa hipótese, ela perderá, sim, a propriedade. Agora, se ela não tiver nenhum envolvimento com a fraude, dificilmente ela perderá este imóvel. A pergunta agora é do Jorge Luiz. Comprei um terreno na praia. O dono me passou uma procuração irrevogável, mas não disse que eu, em caso de morte, não valia mais. Também tenho contrato de compra e venda. E o Jorge Luiz pergunta o que ele faz, doutor Daniel. Ele, então, teria adquirido um imóvel e, por instrumento particular, recebido do vendedor uma procuração e este vendedor, então, veio a faltar. Essa procuração, ela perde o efeito. Naturalmente, a procuração, ainda que pública, irrevogável, particular, enfim, ela só tem validade em intervivos, no momento em que uma das partes, no caso, o outorgante, veio a faltar, essa procuração, naturalmente, perde o efeito. Mas, ele pode adjudicar este imóvel, ele pode comprovar em juízo que efetuou o pagamento e o juiz determinará o registro desse imóvel em nome dele. Mas, ele vai ter de judicializar. Eu tenho uma pergunta aqui, doutor Daniel, que ela é extremamente longa. É de uma pessoa que diz assim, tem um assunto que está tirando o meu sono, faz quatro anos que vende um apartamento que era em meu nome e do meu mesmo marido. Somos separados judicialmente há 29 anos. Essa pergunta aqui eu mandei para o doutor Daniel, porque realmente ela é muito longa. Doutor Daniel, pode ser longa. O final dela, Machado, não me recordo bem os questionamentos que ela fez no finalzinho. Somos separados judicialmente há 29 anos. A pessoa que comprou, pagou à vista. Só que fizemos uma procuração para ela, que optou por não passar para seu nome para evitar despesas de ITBI. Certo. Escritura e registro do imóvel. É. E ela, mesmo caso do seu Jorge, ou seja, vendeu, outorgou uma procuração, o marido é separado, a pessoa não registrou este imóvel, o que ela deve fazer? A mesma coisa. Ela deve, no caso, ou outorgar uma nova procuração, no caso, como o imóvel está em nome dela e do esposo, deverá fazer a regularização disso outorgando uma nova procuração para a pessoa, então, que sucedeu o comprador. Esse é o contrário. Pelo que eu entendi, é o contrário. Ou seja, quem comprou é que faltou. Então, nessa hipótese, o sucessor do comprador se habilita e ela e o esposo, enquanto vivo, outorgam, então, uma nova escritura ou uma nova procuração para esse adquirente. Mas ela não foi procurada ainda por nenhum desses aqui envolvidos no caso? Nenhum deles. O que ela faz? Ela deve tomar a iniciativa, então. Ela procura, então, essas pessoas que adquiriram esse imóvel e trata de outorgar uma nova procuração ou a escritura. É verdade. Tem coisas que acontecem aqui no programa que a gente acha que até são duas coisas, não é uma só, são duas, mas são coisas que normais que acontecem na vida de cada um, não é, doutor? É, verdade. O senhor deve receber muito lá no seu... Acontece fatos um tanto inusitados, digamos assim, não é, Machado? Mas tudo tem solução. Não existe problema sem solução. Todos, sempre se encontra a solução jurídica adequada para cada caso. Ela diz que está com um problema porque o marido está muito mal. Então, talvez ele não resista até a situação se resolver. É, nessa hipótese, o adquirente vai ter de fazer a ação de adjudicação, né? Assim como o Jorge, lá do litoral, adquiriu por procuração, esse adquirente vai ter de, também, adjudicar este imóvel em favor de si. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito imobiliário. Eu tive um prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Daniel Escalona, que respondeu aos questionamentos de vocês aqui no programa. Lembrando que amanhã eu estaria de volta aqui para tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.